Girando um globo Imaginação, comecem a pensar nos poderes divinos E tudo que forma a nossa geração Da face da terra até o infinito O mundo é coberto pela imensidão Na realidade é um grande mistério Desde o seu começo, no tempo de Adão Olhando as estrelas, o sol e a lua E todas as coisas sobrenaturais No espaço da terra, toda a humanidade Plantando e colhendo os seus virtuais Enquanto o pobre vive do trabalho Corrindo o passeio, os seus capitais Talvez um sorrindo e o outro chorando Mas para com Deus, são todos iguais Nas filas, na roça, empreendei a leixada Porque era filho de um pai labrador Fui bom na escola, sempre estudioso Podia até mesmo hoje ser um doutor Porém escolhi esta profissão Porque o meu sonho era ser um cantor Pois dizem que encanto em seus marcos e santa Afogam a tristeza e agarram com a dor Então eu comparo esta minha vida Com todas as coisas que tornam normais Faço as horas de felicidade Também nos momentos prejudiciais Assim como todos estão prevenidos Para não sofrer um golpe fatal Mas uma esperança eu tenho comigo É ser vitorioso na luta final Para não sofrer um golpe fatal Para não sofrer um golpe fatal Para não sofrer um golpe fatal Para não sofrer um golpe fatal